salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vim com mais um vídeozinho um pouco básico de linux é uma coisa que dá um pouco de dor de cabeça aí para quem quer automatizar o que quer só fazer funcionar vou tentar explicar para vocês um básico aqui falar a verdade não tem muito avançado disso aqui não mas vamos ver se ajuda vocês né o que eu vou explicar hoje para vocês como montar hd beleza é porque não é ali mesmo aqui como montar um hd a minha máquina que o meu computador ele tem um é um um ssd m.1 e um hd normal né magnético de duas pregadas e meia então é essa partição data aqui é o hd magnético e a partição acer que é onde tem um windows e a partição linux o nvm ou seja tem dois hd físicos mas várias partições então acho que aqui eu tenho um exemplo dos dois casos possíveis que o pessoal quiser usar aí né então vamos lá como é que a gente vai fazer isso aí como é que a gente começa a entender a coisa para poder fazer então bom para a gente começar vamos para o nosso lindo terminal aqui né que quem já fazer primeira coisa a gente tem que identificar os hd e as partições como é que a gente vai fazer isso eu particularmente faço da seguinte maneira a gente tem um comando que chama cf diz que lembrando que tudo que sim possui na frente tá tudo que é são pressão são comandos que você precisa de permissão e vamos ficar apertando o tab aqui primeiro vai aparecer o deve poderia ter escrito isso eu mesmo tem problema a segunda parte é onde eu vou começar a identificar as coisas eu vou continuar apertando o tab e ele vai aparecer uma lista tá vendo agora vamos entender essa lista beleza eu vou começar do jeito mais simples jeito mais antigo um pouquinho e tudo mais para vocês entenderem olha só tá vendo que tem um barra dev eu não vou mais ficar falando barra dev então tudo vocês pensam então barra dev na frente tá vendo barra dev barra dev beleza vou falar só dessa barra em diante tá para vocês entenderem aqui eu tenho um sda que é um serial disc a aqui eu tenho sda 1 mas como assim já 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 eu explico se eu tivesse outro hd eu teria um outro hd físico tá eu teria um sdb então o sd a é um hd físico o sd a 1 é uma partição dentro deste hd tá se eu tivesse um sdb seria outro hd físico se eu tivesse sd b1 é uma partição sd b2 outra partição sd b3 outra partição sd b4 outra partição e assim por diante assim como sd a 1 também não entendeu vou explicar agora mostrando essas partições eu não fiz antes porque que é um pouco mais complicado tá aliás um pouco mais de letra só eu tenho que ó n v m e 0 n 1 então esses homens a gente não escolhe tá pessoal vocês entendem primeiro porque questão de nome aqui questão de letra mas n v m e 0 n 1 n v m e é o meu hd ss é meu hd m.u é um n v m tá então tá aqui esse aqui é o hd esse aqui eu sei que é o hd e aqui eu tenho n v m 0 n 1 p 1 de partição 1 n v m 0 n 1 p 2 partição 2 p 3 partição 3 p 4 e a partição 4 e a p 5 tá então bom entendemos mais ou menos isso aqui que que eu vou fazer para mostrar para vocês eu vou vir aqui ó n v m 0 n 1 vou abrir vamos dizer assim vou abrir vou olhar vou mexer no hd tá antes de eu dar um enter aqui eu vou fazer uma outra observação para vocês vou dar uma vez mais uma vez esse comando aqui ele serve para vocês formatarem excluírem criarem partições etc então pelo amor de deus cuidado com isso aqui se eu só abrir para olhar não acontece nada eu vou abrir vou olhar e vou fechar se vocês abrirem e fizerem modificações e mandar escrever esses vão mandar escrever aquela modificação no disco pode apagar a partição de coisa importante dados importantes então cuidado pessoal cuidado tá beleza vou abrir meu n e meu primeiro hd meu n v m 0 n 1 ali que é o nome que ele deu olha só agora eu vou ter um pouquinho mais informação para poder trabalhar o que que é essa informação eu tô eu quero eu quero ver isso aqui esse começo aqui né e eu quero ver esse final aqui que vai me falar que eu preciso por enquanto então hoje eu preciso dispositivo o tamanho tipo para eu me identificar só como eu faço por exemplo quando eu particionei eu deixei 154 gigas para o meu windows e aqui ele me confirma 154 gigas microsoft dados básicos tá e eu deixei 80 para o meu linux aqui 78,1 giga linux sistema de arquivos tá e aqui no final tem um giga windows ambiente de recuperação eu não preciso explicar tá explicado né e aqui tem 100 mega sistema uf para quem não sabe o que é o sistema uf e 628 mega que também marca só reservado são partições que você que o seu sistema cria para poder instalar então por exemplo esse aqui da macrosoft sistema uf aqui eu acho que isso também queria não sei eu não eu não costumo instalar linux só ele na máquina eu sempre deixo do albuje porque se precisar de alguma coisa específica de windows eu não gosto tanto de emular de máquina virtual sempre na dor de cabeça porque quando precisar algo mais complexo né então bom o que eu queria aqui ele identificar o seguinte eu queria saber a partição eu ia descobrir qual a partição que é de windows pelo tamanho e pelo tipo de arquivo aqui eu já tenho eu deixo de todas aqui essa é o windows e agora eu vou vir aqui para identificar qual é então olha só é o p3 beleza então p3 eu quero montar vamos supor eu vou montar a partição 3.000 nvmi que ela é a partição de windows então olha aqui embaixo pessoal ó tá vendo então olha só vou mexer sete em quadro para vocês verem aqui é o menu que eu vou fazer eu não mexi mal eu não mexe o teclado em momento algum eu só vou vir aqui sair se eu fizer isso eu não modifiquei nada então estamos tranquilos beleza então vamos lá então eu sei que é minha partição 3 então vou dar um sudo vou dar um para o mount que é para montar menos mas tem um detalhe antes de você montar galera é isso aí que eu acho que o pessoal sempre tem algum problema tá eu fiz esse meio de propósito mas isso aí o problema primeiro é você vai montar o comando funciona assim você tem que colocar origem e destino qual é o destino destino é uma pasta uma pasta qualquer coisa vai criar então primeiro criamos a pasta então sudo porque você quer a pasta numa pasta num lugar que você não tem não tem permissão escrita mkdir para montar onde para criar um diretório e agora você pode pôr pode pôr onde onde você quiser a gente tem conselhos coloque no mnt ou coloque no mídia tá são os lugares costumam ficar mas vamos pôr que no mnt vocês podem ver que eu já tenho a paixão windows ali beleza então é eu eu criaria windows ou pode pôr so1 que é o seu sistema operacional um nome vocês quiserem aqui tá pessoal isso realmente não importa mas vamos supor eu quero que ela passe windows daria que eu passei com o nome de windows né daria que um sudo mkdir barra mnt barra windows tá se você dá um enter aqui ele vai criar a pasta eu não vou dar porque eu já tenho criado obviamente beleza e depois agora sim eu posso dar um mount parâmetro menos t origem né qual é a partição para hd o deve vamos o que não tá deixando assim perdão 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 pessoal perdão eu esqueci foi por isso que não deu certo nesse outro ponto aqui tem um detalhe é basicamente hoje o windows 7 e do Windows 10 é criado com partição ntfs tá então você pode vir aqui colocar ntfs é foi até bom eu dar estado aqui não conseguimos entender que estava dando débito esquecidos aqui quem pode ver isso que são os tipos de partição que o seu sistema atualmente vai suportar eu digo atualmente porque se não pode ter alguma coisa a mais ou a menos que o meu instalado então pode ser que ele suporte ou não mais ou mais ou menos tipos de arquivos aqui mas eu acho que a maioria tá aqui é mtfs cadê nfs eu tenho que tá algum lugar cara eu sou ruim de ficar olhando as coisas eu passo por cima nem vejo somente tapado no 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 n caramba ntfs tá aqui tá então por exemplo eu montando a partição eu tenho que saber o tipo de arquivo dela lá naquele cf diz que você viu lá sistema básico de windows né então de duas uma o ntfs ou é fat32 hoje bom pode ser fat16 tá montando a máquina que o windows sei lá o que windows 3 mas enfim costuma-se hoje windows 7 e 12 10 por padrão tá formatado ntfs tá bom então comando é sudo mount menos ter o tipo de de arquivo de sistema de arquivo que tá no seu hd no meu que no nosso caso para o menos aqui ntfs agora sim a origem agora vai deixar tava completar é não é nvmi 0 vamos dar um tapa a gente lê lá para gente ter problema 0 n n 1 p 3 não era a partição três nós tínhamos descoberto que que era nossa partição de windows por isso que a gente fez aquele cf diz que só para descobrir isso tá que descobrimos tanto o tipo de arquivo quanto a qual partição ou qual hd enfim e agora o destino mnt windows só isso não é lá tão difícil não é tão complicado só tem sim os seus peguinhas tem assim as suas coisinhas seus seus macetes e coisa e tal beleza você vai dar um enter aqui se tudo tiver certo se não tiver nenhum problema se o seu sistema de ntfs funcionando se a parte são essa mesmo se o seu destino está montado se está com sudo vai funcionar e vai e vai dar certo um detalhe pessoal costuma instalar aqui um tal de ntfs 3g dizem que é melhor que isso que aquilo que não sei o que eu prefiro sempre usar o que vem nativo no sistema a não ser que eu tenha problema ou me tenha por exemplo me falta alguma funcionalidade muito grande eu não troco então você teria que instalar primeiro o ntfs 3g tá apt-get install e depois usar ele se você quiser como eu já tenho montado também eu não vou fazer não vou dar esse comando beleza e clear beleza bom mas e aí pessoal e aí é que que mas e aí tá montei toda vez vou ter que fazer essa cancela toda a mais ou menos a partição não vai mudar qual é a pasta que você criou uma vez vai sumir dali mais tá e isso está supondo que não montou automaticamente por algum motivo qualquer então se você tiver que dar um m um mount menos tn tfs coisa e tal toda vez porque dando algum problema você pode fazer mas a gente pode automatizar também então como é que eu vou automatizar a gente vai precisar de modificar um arquivo eu vou mostrar qual é o arquivo vou mostrar qual é a modificação rapidinho só para vocês tenham noção e depois mostra como fazer aqui vamos modificar o arquivo etc fstado tá o arquivo fstado que tá na pasta etc tô usando nano e tem que ser sudo tá nós vamos que essas linhas de comando aqui ó tá vendo o id coisa e tal não eu vou dar um x aqui eu vou sair mostrar vocês como é que é como é que eu faço aqui primeira coisa sudo blkid opa se você escrever errado não vai melhor blkid eu vou dar um enter aqui e ele vai é me mostrar esse tanto de coisa aqui obviamente blkid ou você já tem uma noção maior de qual é a sua partição de qual hd que tá e um conhecimento um pouco maior nisso aqui tudo ou você vai ter que fazer aquele procedimento lá do cf diz que para poder saber qual partição que é tá nesse caso blkid para você montar automaticamente você não pode montar vamos ver se um hd tem que mandar a partição específica que você quer tá bom então vamos lá é beleza de um blkid aqui e vai mostrar somente as partes dos meus discos olha só lembra eu tinha um sda e o sda1 o sda não vai aparecer ele é um hd ele tem ele é o volume né então o sda1 agora eu vou pegar outro exemplo agora eu vou sair daquele mesmo hd nvmi e vou para o hd sda tá mas a ideia mesmo vou vir aqui nessa linha eu sei que o sda1 é o meu hd secundário ele tem esse label aqui lá do windows tá esse rótulo do windows lá tem aquele nome que a gente pôr no meu computador e tudo mais e eu quero isso aqui ó o ui d e esse número enorme aqui vou dar um copiar para quem quem não sabia não consigo identificar e não deu certo qual o tipo de partição que é estava aquilo aquela para a capação que você ia montar qual tipo de arquivo ela tava formatada o blkid vai te mostrar beleza contar aqui ó então eu vim aqui no ui d peguei isso aqui eu vou dar um copiar aqui tá eu sei que é um ntfs e eu sei que essa partição que eu quero aqui mesmo porque eu sei que é essa porque eu sei que é a única partição ter uma área secundário ele é magnético então ele é um sda alguma coisa sd alguma coisa enfim eu sei que é esse agora eu vou lá para aquele arquivo não é tc vou ver aqui no final do final dele final de tudo que tiver tá preferencialmente não mexa no que já tem aqui são vocês vão acabar é não montando alguma partição que vocês têm que montar para o sistema funcionar e vai dar alguma merda simplesmente vai escrever o ui d igual entre aspas aquele número que ele deu lá como eu sou mais esperto eu já colei tudo isso que eu precisava espaço a o destino que você quer então lembra que a gente criou aquela pastinha ao menos por mais o windows o formato da parte de tipo de arquivo da partição para ntfs lembra que se você teve que usar ntfs para montar aqui ntfs-3g mas ntfs para pro debian 9 que eu tô usando o default 0 0 é falta espaço 0 espaço 0 de novo vou dar um control x aqui vou salvar aqui eu vou pôr não porque eu não quero salvar porque eu já tenho essa linha ali em cima vocês podem ver que ela é idêntica tá a perdão pessoal eu fiz uma coisa errada aqui você cancela eu não vou salvar porque eu tenho essa linha idêntica ali em cima tá e bom beleza é tinha tirar as aspas duplas aqui tá porque lá lá no blkd vem com aspas eu esqueci de falar tinha tirar as aspas mas enfim agora eu falei agora tá certo tá e bom e beleza e aí coloquei isso aqui aqui bonitinho beleza vai dar um control x vou salvar apertando sim eu não vou porque eu não quero salvar eu tenho uma linha idêntica ali em cima aliás no caso eu queria podata mas enfim tem uma linha idêntica ali em cima não não quero salvar e depois disso que eu tenho que fazer nada tem que fazer mais nada só reiniciar a máquina e ela vai funcionar agora pessoal agora é e acontece bastante conheceu comigo algumas vezes eu não sei porque eu não para falar a verdade é mas enfim se você iniciar a máquina ea marca não iniciar e ela ficar ela vai dar uma contagem aí tentando não não sei o que um minuto e meio vai com subfar o cronômetro zinho contando o tempo lá ou aperte o control d para não sei o que e tudo mais quer dizer que você escreveu alguma coisa errada nessa linha aqui que o idê não é o certo ou a linha que você escreveu naquele arquivo não é a certa e aí o que eu faço daí né o linux não vai iniciar não vai aparecer interface gráfica eu tô aprendendo que que eu faço e agora eu mandei montar o hd automaticamente coloquei esse negócio no etc fs tab aí o meu linux reinicia que que eu faço tem que formatar eu tenho que atrás de recuperar a partição não tem que fazer nada disso se você chegar nesse ponto de pau e a marca a interface gráfica não subir ele vai te pedir para pegar o control d lá vai ficar subindo esse cronômetro lá só vocês lerem a tela tá e aí ele vai pedir para você logar como root não é como seu usuário mas sim como root para você escrever que vocês lerem tá como ruuute tá e logando como root você vai estar naquela telinha preta lá que você vai fazer basicamente isso que você fez agora vai dar escrever sudo nano vai abrir o arquivo tá é é o sudo é para ter permissão não é o editor de texto e o arquivo e tc fs tab vai e abrir ele aqui, você vem aqui põe um hashtag aqui na linha nova que você escreveu que foi o que deu pau vamos supor que eu coloquei os seus agradeço para eu montar, e aí o T não montou põe um hashtag aqui, beleza? dá um CTRL X aqui para sair, aperto o S para salvar, quando você pede para salvar ele fica esperando você pôr o nome do arquivo você vai apertar ENTER para ser o mesmo nome de arquivo obviamente, e aí vai voltar para a tela sim, vai estar a tela preta, vai continuar a tela preta lá e tal, não sei o que, e agora? agora você vem aqui, já vai ser, perdão vocês já vão possuir o nano, vocês já vão autologar como root, põe só nano ETC FSTAB, tá? vocês já vão ser root nesse momento que estiver dando pau lá, eu não tenho como fazer porque se eu fizer eu não consigo gravar a tela pessoal, então por isso eu não estou mostrando, tá? porque aí o Rússio não vai estar reiniciando, eu não vou ter como gravar a tela para vocês, aí você veio deu o nano, barra ETC, barra FSTAB e tal, não sei o que, e tal, beleza? seu deck, agora eu não posso ver, eu só não posso salvar você quer ver? Se eu pedir para salvar ele não vai deixar não, erro ao escrever não, 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 permissão negada eu só não vou deixar eu escrever, mas funciona igual então agora eu não vou salvar e pronto então ou seja, como o root lá, quando der o pau só o nano, ETC FSTAB comenta a linha, que eu ponho o hashtag na frente dela e beleza Ctrl X, S para salvar, entre para ficar com o mesmo nome, vai voltar para cá aí você vai, ela vai estar lá como o root mesmo, né? vai dar o reboot, olha, você dá o reboot ele vai logar, obviamente não vai montar o seu HD porque você comentou a linha, o sistema vai ignorar mas vai te deixar voltar para o seu sistema, para a sua interface gráfica para você pesquisar o que está errado para você refazer todo o processo, tudo mais beleza? então galerinha, quando eu comecei com o link eu tive muita dificuldade com isso porque na época também tinha muito menos material pelo menos eu não era tão bom para pesquisar e não entendia tanto mas está aí tudo o que eu aprendi também não é muito, mas é o que precisa eu espero que eu tenha ajudado vocês aí galera, a montar o HD manualmente e automaticamente, tá? e até a próxima galera se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação se você gostou do vídeo, deixa um like se não gostou, deixa um dislike tem alguma dúvida, sugestão pode deixar um comentário para a gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download